Se o anúncio da próxima luta do russo Zabit Magomed Sharipov já tinha deixado o público meio broxado, desanimado, afinal o quinto da categoria até 66kg, invicto em 5 lutas no UFC, pegando o décimo primeiro, um Calvin Katar, que é um cara duro, mas vem só de duas vitórias depois de perder pro Renato Moicano, a situação piorou, porque nem essa luta vai ter mais. A ESPN americana reportou nos últimos dias que Zabista se machucou e o UFC tá procurando um substituto pra manter Calvin Katar no card em Boston, no dia 18 de outubro. Não revelaram a gravidade ou qual foi a lesão, mas a probabilidade do russo lutar ainda em 2019 é praticamente nula. É aí que acaba unindo o ruim ao péssimo. Pelo que eu sei dos bastidores, ele é o lutador mais rejeitado dessa categoria. O UFC corta um dobrado pra fazer alguém assinar o contrato contra ele. Seus pares ali no ranking não querem enfrentá-lo. Olha quantos lutadores estariam disponíveis. Brian Ortega, Zumbi Coreano, José Aldo, o próprio Yair Rodrigues, o Pantera, antes de pegar a luta contra o Jeremy Stephens, mas quem topou botar o nome lá no papel foi o Calvin Katar. E agora entram também as lesões, né? Ele que já tinha ficado parado um tempo por um problema na mão direita, né? Problema oriundo da luta contra aquela luta selvagem contra o Kyle Botniak, agora tem mais essa. E a frequência do cara no MMA, que já foi bastante alta, né? Fez 4 lutas em 2012, 3 lutas em 2013 e 2015, só vai caindo. Desde que assinou com o UFC, fez 2 lutas em 2017, 2 em 2018 e vai fazer só uma em 2019. E sem contar que não existe lutador sem lesão. Essas pausas são partes absolutamente naturais da carreira. Afinal, o nível de competição, exigência e até de parceiros de treino aumentaram nesse meio tempo. E eu entendo bem a ansiedade do público nesse caso específico, né? O pessoal quer ver o Zabit Magomed-Sharipov nas cabeças pelo simples fato de que o peso pena tem um campeão extremamente dominante, né? O Max Holloway, que pode muito bem ser o maior peso pena da história do MMA. Metade da categoria já tentou tomar o cinturão do cara e falhou miseravelmente e a outra metade não tá com muita cara que consegue fazer o serviço. Por exemplo, o próximo desafiante é o Alexander Volkanovski, né? Bem menor do que o Max Holloway, vai ser muito, mas muito zebra. Então, no olhômetro, né? Olhando pro top 15 sem fazer nenhuma análise mais profunda, o único cara que você olha, ponta o dedo e diz Esse pode engrossar o caldo pro havaiano, é exatamente o Zabit. E por dois motivos. Um, o tamanho. Ele é o maior lutador da categoria, até 66 quilos, com 1,86. O Max Holloway, que é enorme pra divisão, tem 1,80. E dois, ele é tecnicamente muito competente. O Ricardo Almeida Cachorrão diz que ele é o único homem que passou pela porta da sua academia já sendo bom em tudo. Em pé, nas quedas e no chão. O cara foi treinado numa escola para lutadores na Rússia desde a infância. Agora, por mais que a frustração seja, de fato, muito grande, há males que vêm para o bem. E esse pode ser um desses casos. Em primeiro lugar, que Zabit ainda é relativamente jovem. Tem apenas 28 anos. Vale lembrar que o próprio Habib já foi muito praguejado por lesões e muita gente duvidava da continuidade da sua carreira. O cara conseguiu recobrar, acertar os treinos e tá aí dominando todo mundo. Pode ser o mesmo caso. E dois, ele teve que dar muitos passos atrás e pegar o Kelvin Qatar para se manter em atividade. O Kelvin Qatar vai pegar outro lutador e quando o Zabit voltar, contanto que não seja uma lesão muito grave, tem que torcer para que não seja, ele pode já pegar um timing melhor e acertar uma luta contra um top 5 para, de repente, já garantir o Tyrell Shot. Coisa que uma vitória sobre o Qatar não renderia. Ou seja, na ponta do lápis, pode até que essa lesão poupe tempo ao Zabit. Que estava numa situação de alto risco e baixa recompensa. Então, se você for dos mais pacientes, a notícia não é tão ruim assim. Agora, se você for impaciente ou comprou o ingresso para o Fight Night Boston, aí é terrível. Agora, o evento só tem Chris Weidman versus Dominic Reis de grande atração. Mas, como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião. O que vocês acharam sobre mais essa empatada em relação ao Zabit Magomed Sharipov? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Arruma os 150 mil inscritos. Como sempre, muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.